Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a memória de São João Maria Vianney, o cura d'Ars, o padroeiro de todos os párocos e o santo muito querido e modelo para todos nós que somos do clero diocesano. É fantástico que a Igreja escolha para padroeiro dos párocos alguém que foi pároco numa vilinha desconhecida e que, no fundo, no fundo, a Igreja poderia ter colocado gente muito mais, digamos assim, dinâmico, no sentido de que fez grandes viagens missionárias, isso e aquilo, que foi conhecido por outras grandes virtudes e portentos. São João Maria Vianney foi conhecido simplesmente como o pároco de Ars, o homem que se sentava no confessionário e convertia as almas, se oferecendo a Deus como sacerdote e vítima. O modelo de São João Maria Vianney para nós, os padres, começa exatamente aí. Veja, existe uma doença que se alastra pelo clero, digo isso batendo no meu próprio peito, não estou aqui acusando ninguém, estou falando de mim, chama-se pelagianismo prático. O pelagianismo prático consiste no seguinte, nós cremos mais no que eu posso fazer do que na operação da graça de Deus. Ou seja, é como se, no fundo, no fundo, teoricamente nós dizemos Jesus é o salvador e é a graça de Jesus que todos salva, mas na prática depois nós agimos como se fôssemos nós os salvadores e nos perdemos em um ativismo medônimo. Aqui que está, por trás do ativismo existe uma crença de que é mais importante eu fazer do que eu rezar. São João Maria Vianney não tinha esta crença, ele quando chegou em Ars, ele, sabendo que não era ele o salvador daquelas almas, se acordava às duas horas da manhã, ia celebrar missa e ficava em oração até meio-dia, dez horas depois de oração, dez horas depois, ele saía para fazer algo no seu ministério e se ofereceu a Deus e fez penitências e fez sacrifícios. Há um amigo seu que escrevia reclamando, dizendo, eu não consigo fazer na minha paróquia o que o senhor, padre Vianney, fez em Ars, essa transformação fantástica de um bando de pagãos em cristãos fervorosos, qual é o milagre, o que você fez? Ele então escreveu de volta dizendo, o senhor diz que tentou tudo, mas até que o senhor não tenha tentado dormir no chão, se flagelar, fazer jejum e penitências, até que o senhor não tenha colocado o joelho e feito vigílias e rezado e suplicado a Deus a conversão e a salvação do seu povo, não creia que o senhor fez tudo. Eis aí o exemplo luminoso de Vianney, de sabermos que nós, sacerdotes, sim, somos, como Vianney, feitos para o confessionário e para o altar. Os dois atos mais importantes que um padre pode fazer é celebrar missa e ouvir confissão, porque são esses dois os sacramentos que levam passo a passo os fiéis no caminho da santidade, confessar e comungar, confessar e comungar, confessar e comungar, com a maior frequência possível. Mas, ao mesmo tempo, não se trata somente de um ativismo e atividade humana, trata-se também de cada padre se oferecer junto com Cristo na cruz, como sacerdote e vítima. Sim, é necessário esta entrega. Se nós hoje, no século XXI, não temos, digamos, a fibra para fazer as penitências de um Vianney, vivemos numa vida de comodidades, ao mesmo tempo, podemos fazer alguma penitência e podemos fazer algo, sabendo que nós, padres, podemos nos unir também a tantas mulheres, mães espirituais que se oferecem pelo nosso sacerdócio. Então, este sacrifício em conjunto, oferecido a Deus, certamente será oferta agradável pela salvação do povo inteiro. Vianney diz como São Paulo, completo na minha carne, o que falta aos padecimentos de Cristo. Por isso, que Ele seja exemplo luminoso e de lá do céu nos ensine a nós, sacerdotes, a fugirmos do perajanismo prático. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.